Essa dor não quer passar O desespero só te faz chorar Tá tão difícil ser feliz Foram perdas e vergonhas Quanta humilhação e afrontas Quase que você morreu Sonhos e projetos escorrem pelos dedos O que você sonhava não é mais segredo Tá todo mundo achando que você não vai conseguir Este cenário foi Deus quem criou Essa plateia é ter missão de Deus Tá tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou te devolvo agora Tudo que perdeu te devolvo agora E no lugar dessa humilhação Te dou dupla honra Por onde passou de cabeça baixa Vou ter que te ver de cabeça erguida E se te perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Está tudo combinado lá no céu Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Está tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou te devolvo agora Tudo que perdeu te devolvo agora E no lugar dessa humilhação E no lugar dessa humilhação Te dou dupla honra Por onde passou de cabeça baixa Não tem que te ver de cabeça erguida E se te perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima Pra cima Tudo que sonhou Tudo que sonhou Tudo que sonhou Te devolvo agora Tudo que perdeu Tudo que perdeu Te devolvo agora E no lugar dessa humilhação Eu te dou dupla honra Por onde passou de cabeça baixa Por onde passou de cabeça baixa Por onde passou de cabeça baixa É só olhar pra cima É só olhar pra cima É só olhar pra cima